Olá, Rafael, beleza? Bem-vindo a sua primeira videoaula aqui no Reaper. Então aqui tá um projeto do zero, eu tô fazendo screencast aqui, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, a gente vai pegar os stems que eu tenho aqui na minha área de trabalho. Vamos por direito a parada. Olha lá. Já vem toda a estrutura da música, saca? Entrada de vocal e tudo mais. Isso aqui eu fiz no Cubase. Todas essas marcações aqui. Beleza? Então, vamos lá. Vamos trabalhar. A bateria, certo? E agora deixa eu pegar os outros restos dos stems aqui. O baixo. Esse programa pra fazer screencast aqui é muito chato, cara. Agora vamos pro resto da guitarra crunch, solo. Separate tracks, isto. Ah lá, ele trouxe tudo pra mim. Né? E eu mando assistir a parte. Gosto de pegar tudo, peraí. Certo, você tá vendo que as minhas guitarras tá tudo com uns bons sinais, né? Deixa eu colocar aqui. Uma perto da outra. Beleza. Então tá bom. Aqui estão os meus canais. Eu sempre deixo as guitarras bases de baixo do baixo. E os detalhes, certo? Então, vamos mudar essas aqui. E vamos falar de impulse, Rafael. Vou salvar esse projeto como stems aqui. A pasta stems. Vou chamar de trash. Então vamos falar de mixagem, cara. Aqui você tá vendo que só tem duas guitarras bases. O baixo a gente vai oitavar com o da pitch daqui a pouco. Porque eu não tinha um contrabaixo. Certo? Então a gente vai, primeiramente aqui, ó. Escolhi o timbre da batera, beleza? Eu vou pegar aí. Vou pegar uma batera aqui. Vou usar o Superior Drummer do jeito... Do mesmo jeito que você usa aí. Essa videoaula eu nem vou editar, tá bom? Porque é mó saco. Mas enfim. Eu vou ver se eu acho o meu Superior aqui. Ó, plugins. Superior. 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 Aqui, achei. Superior Drummer. Esse menino aqui. Vamos lá. Ok. Ele vai pedir pra fazer os 16 canais lá, né? Isso é bem bacana, é isso? Tá? E... Vamos ver. Legal. Legal, legal, legal. Agora eu vou dar um load aqui na... Num preset qualquer aqui. Que eu já gosto. Faz tempo que eu fiz. Esse aqui, Modern Metal Kit. Tá carregando. Beleza. Habilitar todos. Interessante habilitar tudo, né? Eu habilito todos. Porque... Porque... Esse... Percept ele tá usando os 32 canais de microfone. Pois é, 32 canais de inside. Então pensa como o bicho é pesado, cara. Tecnicamente deve funcionar. Deveria, pelo menos, funcionar, né? É isso aí. É isso aí. É isso aí, o timbre da batera. É esse aqui. Tá? Então... Tá bem legal aqui o... Tá legal pra caramba. Tá? Então a gente vai gravar o nosso vídeo. Ok? A parada vai ficar doida mesmo aqui. Mas... Como eu disse... Tá abrindo um monte de multi-client aqui pra esse negócio aqui. Beleza? Supondo que a minha batera é isso, tá? Supondo que ela é essa. Pera aí. Pera aí. É isso aí. A minha voz tá saindo só de um lado da caixa. Porque... O que que aconteceu? É entrada mono, né? Então... Saída também sai mono. Então vamos falar aqui, garoto. Supondo que a gente já timbou essa batera, né? Supondo que essa aqui... É a minha batera. Eu vou deixá-la assim desse jeito mesmo. Porque... É uma frescura danada aqui. Mas é só pra fins de ensinar melhor. Supondo que essa aqui é a minha bateria, certo? Então vamos lá falar de impulse. Essa aqui é a minha guitarra base, certo? Então vamos lá. Vamos falar de impulse. Vamos lá clicar no FX. E agora eu vou começar as coisas. Eu começo sempre pelos plugins, né? Então vamos procurar aqui o TSE. O 808, que ele simula um pedal. Mas antes a gente vai achar o noise gate. O noise gate, ele tá na aba Dynamics do Podfarm. E eu uso muito esse noise gate. Porque o que acontece? Ele é um excelente noise gate, cara. Ele tira o chiado. Você só coloca padrão e já vem. Agora o outro que nós vamos adicionar aqui é o TSE. Que simula um pedal da Ibanez. Esse menino aqui, ó. Você deixa ele no meio, tá? Padrão. Até a gente montar. Então noise gate. Pedal. Vamos lá. ADD. Agora a gente vai usar aqui o TSE-X51. Tá? Ele é de graça. Um plugin de graça. Aliás, vamos usar o X30. 1.6 que é o Angle, beleza? Ele é mais fácil um pouco de timbrar. Sai um puta som também, ok? Então vamos lá. Ele é um pré. Tá? Ele é um pré. Baixo ganho, alto ganho. Ok? Beleza. Agora o que você acha que tá faltando pra gente terminar? Temos o pedal de noise gate. O pedal de... O pedal Ibanez. Pra distorção, pra dar um boost. Temos o preamp da Angle. E agora a gente tá faltando o quê? Ó, o som fica mais ou menos assim. Horroroso. Beleza? O que que tá faltando? O que que tá faltando? Tá faltando agora o kefir. Que é o que eu uso pra ler a caixa. Vamos lá. Kefir. Achei ele aqui. A gente pega o mono. Ok? Ok. Vamos lá. Vamos falar desse menino idiota. Pra cá, você tem que sempre deixar no 100% pra ler a caixa corretamente. Aqui é a proximidade do microfone. E aqui é o volume final. Ok? Vamos deixar aqui. Eu gosto de deixar sempre nos 10 milissegundos aqui. Tá? Agora eu vou achar o meu, minha caixa. Ok? Vamos lá na área de trabalho. Tem uma pasta que eu fiz pra vocês, chamado Pack Impulses. Entendeu? Agora eu só preciso desipar, porque eu não desipei essa pasta. Por incrível que pareça. Entendeu? Então eu vou desipar essa pasta aqui, ó. Heavy Metal Guitar Package. Tá bom? Então o que acontece? Esse pacotinho aqui, ele tem muito impulso. Quem desenvolveu ele foi um cara chamado Skorg. Cara, eu conheço esse vídeo faz muito tempo. E o Skorg toca muito bem. Eu só acho que ele timbra tão bem em guitarras. Mas isso é gosto, né? Eu também não acho que eu sou um mestre da timbração, não. Mas ativamente eu chego em 90% do gosto dos meus clientes atualmente. De chegar realmente no som que eles querem. Entendeu? Você pode usar esses impulses aqui dentro do Axie FX2 e tudo mais. Vamos esperar desipar. Ok? Pra te dar sequência na aula. Não vou editar essa aula, tá? Então haja paciência pra me ouvir aí. Ok? Agora que ele está desipando as coisas, dentro desse pacotinho. Tá vendo? Vem os VSTs já, os Guitar Impulses. A gente tem um impulso muito bom de Marshall. De Catalen. Cara, tem muita coisa boa aqui. Tá? A única coisa que você vai ter que estudar mais, carinha, é o seguinte. Saber a diferença de microfone. Porque se você não souber diferenças de microfone, você nunca vai chegar. Nunca vai chegar no som que você quer de guitarra. Entendeu? O microfone de vocal funciona diferente do microfone da guitarra. Por exemplo, o SM57 na boca traz agudos. O SM57 pro lado fora do eixo traz graves. O 421 da AKG é só médio grave. Por isso que existe microfone de bumbo. Por que você acha que eles usam microfone de bumbo pra microfone ao baixo? Porque o bagulho é grave. E todas essas questões. Fora microfone ao pirulito. Que é também com outro condensador que eles usam. Geralmente áudios técnicas ou AT2020. Vem o médio, médio e agudo legal pros pirulitos. Entendeu? Então, vamos dar sequência aqui, camarada. Depois que eu montei a minha chain ali. Entendeu? Montei toda a minha chain. O que que vai acontecer aqui? Eu vou chegar no som que eu gosto. Tá? É um som que eu gosto muito. Eu quero chegar aqui. Nesse som eu quero chegar um pouco do testamento. Usando o angle. Que é um timbre mais moderno. Não é mesa bug. Beleza? Então, vamos lá. Então, a gente vai pegar o kefir aqui. E vai dar um load no impulse. Vamos lá. Dentist template. Pack impulse. Heavy metal skorg. E eu vou timbrar esse angle com caixa Marshall. Vamos ver se com o Marshall 4 vai ser top. Isso aqui é teste, tá? Então, vamos lá. Mix no 100 sempre. Volume a gosto. E o length eu deixo no 10. Sempre. É só um pouquinho de ameência no impulse. Vamos ver como que fica o som da guitarra agora. Rasgando. Você viu, né? Então, vamos lá. Vamos mexer no volume dessa guitarra. E o que fica o som da guitarra agora. Você viu que eu nem precisei mexer muito, né? A guitarra está super bem gravada e bem captada. Então, ela vem rasgando de verdade. Então, vamos lá. Vamos lá. Na vida real é noise gate, pedalzinho para boostar, cabeçote, angle. Aliás, um preamp da angle e a caixa Marshall. Beleza? Agora, eu quero copiar esses settings aqui, entendeu? Deixa eu ver se eu consigo salvar esse fxchain aqui. Salvei. Vamos ver se eu vou conseguir dar um mono aqui. Vamos lá. Fx guitar. Não vou precisar disso. Vamos dar um load. Load, hein? Não, peraí. Load. Cara, não estou conseguindo. Paste fx. Deixa eu só ver isso aqui. Quero pegar isso aqui. Vamos ver se eu consigo. Copy of x. Ó, bacana. Copy of x e vamos colocar nessa de baixo. Paste of x. Ô, garoto. Que nem no Cubase. Adorei. Certo? Agora nós temos duas guitarras, certo? Vamos ver como as duas suam, legal. Com a mesma regular. Com a mesma regular. Com a mesma regular. Beleza. Você vê que elas não estão equalizadas nem nada, né? Então, vamos lá. Aqui na R a gente vai deixar... Eu gosto de deixar 75... 75% nesta guitarra. Beleza? E na L é também 75%. Como que isso aqui vai soar? Vamos lá. Vamos ver como é que está soando agora as duas divididas. Viu que puta som? Essas clipagens aqui, cara. Você não pode nem levar consideração porque o som não está clipando, entendeu? Pode passar alguns piquinhos por causa das paletadas fortes, ok? Nada que uma diminuidinha no volume não dê o necessário. Eu só queria saber como que eu diminuo isso sem... Tá, menos 52 aqui. Menos. Vamos ver agora. Bem, eu gostei pra caramba desse som em Goku Marshall. Eu acho que eu já cheguei no timbre de guitarra aqui. Vamos ver como é que ele soa com a bateria, ok? Vamos ver como é que ele soa com a bateria. Parece que a minha bateria está soando meio mono aqui. Eu não sei por quê. Tá ligado? Mas vamos ver o que eu consigo fazer aqui. Pra... Fazer com que isso daqui... Soe melhor. Não manjo muita coisa desse programa. Fazer com que isso daqui é só pra fim de exemplo, ok? Você vai pegar e vai fazer diferente de mim, tá? Só pra te falar. Ok? Então... O que eu percebi aqui... Ah, tá. Será que vai agora? Deixa eu ver se isso daqui vai. Ele não tá roteando as saídas, né? Entendeu? Que porcaria, cara. Se soubesse como sobrava com esse negócio... É multi... Ah, multi-channel. Será que vai? Tomara que sim. Bem, eu não sei por quê... Ele podia ir multi-channel, né? Entendeu? Eu podia sim... Ir multi-channel. Mas quando o mundo vai, eu quero que se lasque tudo. Ah, erro achei. Será que vai? Tô me matando aqui pra rotear esse negócio. Eu tô vendo aqui que... Tinha que sair... Uma pá de nego aqui, né? Enfim. Se lasque tudo isso aqui. Bem, esse timplate que eu tô fazendo pra você aqui, camarada... Como você tem o adicionador automático aí, que o senhor já abre as pistas rapidinho... Então, você só vai pegar pra fins aqui de estudo, tá? Então, vamos continuar. Vamos falar do baixo agora. O mesmo princípio do baixo. Olha como é que ele tá aqui, ó. É uma guitarra, certo? Então, a gente vai lá... Vamos achar o negócio de contrabaixo. Então, eu vou de contrabaixo aí... O que eu uso no baixo é esse sb aqui, tá ligado? É o mesmo princípio. Ele é um amp de contrabaixo, né? E dá um grave bacana. Agora, eu pego e coloco o TS, o body, que é o sans amp, tá? E é o contrário. Esse aqui vem primeiro, tá bom? Então, também eu deixo tudo padrão aqui antes de começar a timbrar, tá bom? E agora eu vou com o kefir de novo. Kefir. Isso aqui é o que eu vou fazer diferente. Vou colocar o kefir, mix 100%, no baixo eu coloco uns 18% e vamos lá. Vamos achar um cabeçote de contrabaixo. Vamos ver se os caras colocaram aqui. Senão, você vai ter que procurar impulse disso daí na internet, ok? Eu tenho os meus aqui, então vamos usar os meus de baixo. Headwires. Mix R2, que é um programa de impulse também que eu uso lá. BestCabs. Um peg. Vamos ver como é que fica com esse, esse incêndio 2. Vamos ver. Tá, eu achei que ficou legal. Ah, Michel, mas como eu transformo o track da guitarra em baixo? Vamos lá. Você vai pegar o da pitch. Da pitch. 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 Bem, eu tinha que ter o da pitch aqui. Deixa eu ver se não é JS. Da. Não. Cocos. Cocos. Rea. Rea tune. Não. Da pitch. 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 Ah, rea pitch, na verdade. Ok? Firmeza. E aqui em semitôneos você vai descer menos 12. Certo? Agora vai soar assim, ó. Beleza. Aí tá soando bem parecido com o contrabaixo. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, rapaz, a parte. E vou deixar em loop pra eu timbrar melhor esse contrabaixo. Porque dependendo do timbre que você escolhe e do impulso que você escolhe, fica muito grave. Aí, isso daí é característico. Eu gosto de trabalhar já mixando, tá? Com as características reais, ok? Então, é... Aí, acabei de descobrir a parada da bateria. Ih, caramba. Mas que se lasque. Entendeu? Mas que se tudo. Então, vamos lá. Voltando pro baixo. Quero deixar esse baixo aqui em loop. E eu vou trabalhar... Isso aqui, o rea pitch vai em primeiro, tá? Só pra te falar. Tá? Porque agora vai ficar assim, ó. Legal o timbre do baixo, né? Mas eu quero um outro timbre. Tá legal, mas eu quero uma outra característica. Essa é uma caixa 8 de 10. Deixa eu pegar as ampegas aqui. Vamos ver se com esse Neumann já fica top. Vamos ver. Não ficou o timbre de baixo que eu gosto de ouvir. Então, a gente vai mudar de novo. Porque a qualidade dos impulses de baixo é uma coisa complicada, sabe? Tem um monte deles aqui, tá vendo? Mas vamos lá na Redwires. Redwires tem os melhores impulses que eu já ouvi. Vendo que é tudo pago. Mas você consegue achar uns de graça na internet. Vamos dar uma ampeg aqui, ó. Vamos pegar o AKG D200. Vamos ver agora. Já gostei mais do timbre do baixo assim. Então, os settings que eu uso pra contrabaixo é mais ou menos o seguinte. O baixo tem que dar peso, certo? Então, a gente vai aqui no Body. Vamos empurrar o Sun Zamp. Low. Cortar um pouco do agudo. Um pouco do Presence. Vamos ver como é que ficou agora. Beleza. Você vê que os volumes são bem frágeis. Você vai ter que mexer aqui. Tá? Vamos lá. Ctrl S. Vamos ver como é que fica agora. Todo o contexto. Come on. Come on. Vamos ver como é que fica agora. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal